A gente vai falando agora sobre a regularização de imóveis aqui em Três Lagoas, viu gente? Porque a Prefeitura Municipal de Três Lagoas, por meio da Secretaria de Governo, iniciou a entrega de certidões para regularizar os imóveis dos conjuntos habitacionais aqui de Três Lagoas. A entrega dos documentos aconteceu na tarde de ontem na praça do bairro JK, com a presença do prefeito Ângelo Guerreiro, de vereadores, moradores e representantes do Governo do Estado. De acordo com a diretora de planejamento da Prefeitura, Juliana Bernat-Petec, a entrega dos documentos acontece em parceria com o Governo do Estado. Na primeira etapa do processo, os moradores entregaram alguns documentos e agora começam a receber as certidões. Com o Governo do Estado, onde aqui na escola nós recebemos toda a documentação dos moradores do bairro JK, Alvorada, Santo André e Imperial. O Imperial nós já entregamos no dia 23 de junho, foram 145 matrículas e neste momento nós estamos entregando dos demais bairros. Juliana explica quais serão as próximas etapas desse processo. Hoje nós finalizamos essa primeira etapa de entregas e agora nós vamos partir para a segunda etapa. Que etapa que é essa, Ana? São aquelas pessoas que não trouxeram a documentação na primeira remessa e aqueles que tiveram pendências. E agora nós vamos colocar isso olhando para cada caso para ver como a gente vai fazer a regularização. A nossa pretensão é que em meados de novembro a gente starte essa segunda etapa. O que representa esses documentos? Alegria é o título da sua casa, é a possibilidade de você fazer um investimento, de você poder financiar, de você ter o seu imóvel. Essa população aguarda desde a década de 70, década de 80, receber esses títulos. Então é um motivo de muita alegria, como diz o nosso prefeito Angelo Guerreiro, é trabalho com começo, meio e fim. Então nós startamos e agora nós estamos entregando os títulos. Dona Maria Francisca da Conceição foi uma das primeiras moradoras da Coab do JK e diz que espera há anos por a regularização do imóvel. Eu moro há muito tempo aqui, dentro do começo da Coab. O nosso secretário de infraestrutura também convidou o rosto lá. É, demora há muito tempo. E o que representa esse documento, essa escritura? Muito, muito, porque eu não posso pagar, né? Representa muito, eu agradeço muito. Vou pedir muita saúde para eles, muita paz, muito amor. É, demora há muito tempo que a senhora guardava esse documento. A nossa população, os moradores que aqui estão presentes. Agora se tornando realidade. Agora eu vou receber, se Deus quiser. A presença da nossa primeira dama.